Bom dia, são 15 horas e 10 minutos, já estamos aqui na cidade de Karatinga, Minas Gerais Estou tendo problema com o meu suporte Karatinga Conhecida a cidade, hein? Cadê a galera de Karatinga aí? Passar devagarinho, uma área urbana, muito cheia de lombada Tem que tomar cuidado, a carga é frágil Quarentinha por hora Dentre esse acidente aí do outro vídeo que eu coloquei ali Acidente em pista simples só tem duas explicações 90% pela experiência que eu tenho É ultrapassagem em local não permitido Em velocidade Em curvas Na verdade, é a maioria de todos os acidentes 90% é isso, né? Mas é, pista simples, muitos é por ultrapassagem A pessoa não tem paciência de ficar atrás, é meio de um pesado E acontece tanto esse tipo de coisa aí Ultrapassagem curva, sem visão, sem noção dos passos Daí se acidenta Karatinga Karatinga, a cidade do Ziraldo A gente já viu falar do Ziraldo O Ziraldo, é um escritor aí, que fez um... Olha que bonito esse man, rapaz Que bonitão, da hater Enfeitada a frente dele O Ziraldo é ator aí do livro Do menino maluquinho Aqui, se não me engano, é terra do Aguinaldo de Timóteo, né? Olha pra vocês verem como que é a trecho urbana Os caras se drogam, de qualquer jeito O turista tem que andar devagar Ele ainda para no meio da pista Tá mexendo o telefone Tá nem aí, tem um caminhão que vem aí com 40 toneladas atrás dele Ali, ó Tá vendo a praga, ali ó Menino maluquinho Ali em cima tem uma estátua do menino maluquinho Isso é famoso aí em todo... Em diversos países, né? A literatura brasileira aí, Ziraldo Aqui é a terra do menino maluquinho Era do Ziraldo, ator Menino maluquinho Eu acho que o Aguinaldo O Timóteo também, ele daqui de Caratinho Olha lá, viram a estátua lá Menino maluquinho Vamos deixar registrado aí então Caratinga O BR passa praticamente por dentro da cidade aí Trecho urbano, 50 gramas por hora Aqui tem de tudo também, viu gente? Cidade do interior, mas tem de tudo Tem ladrão, tem pedra de crack Tem droga, tem tudo Tem droga, tem tudo Hoje essas cidades é pequenos Estão infestadas nesse tipo de coisa também Não se tem mais inocência, não se tem mais nada É bem complicado O registro aí em Caratinga MG Deixe urbano aí Todo o cuidado é bom Carga frágil Devagarinho Cheio de lombada Não adianta se acelerar Que ali na frente você tem que diminuir Então paciência São pedestres atravessando Vocês podem reparar que o tempo todo tem movimento de gente Pedestres, carro Então o travessio urbano tem que ter cuidado dele Pode ficar enroscado aí por causa de uma ocorrência aí É fácil Falou galera, até depois Hoje dia 23 de fevereiro de 2015 Rumo a Recife Passando aqui por Caratiro Fica o registro aí